E aí, galera! Beleza? O que aconteceu aqui? Sai daqui, menina estúpida! Que garota estúpida é aquela, né, galera? Mas, então, galera, como eu prometi, hoje eu vou trazer o tuor pela minha casa. Olha essa casa aqui maravilhosa. Sim, galera, eu consegui terminar ela toda, mas só falta só uma coisa, tá, galera? Que é um objeto de 800 mil reais. Tem que gastar muito de vinho, tá, galera? Mas eu consegui comprar um item de 1 milhão e 750 reais. Então, galera, eu tô com 201 mil, então vai ser muito fácil de eu juntar dinheiro. Mas, então, né, galera, agora, bora lá pelo tuor da minha. Bom, galera, aqui, ó, é o lado de fora. Como vocês já devem perceber, nós temos essa nova piscininha aqui, ó, que tem um sapinho, tem um peixinho bem bonitinho. Aqui, ó, já é uma árvore, tipo uma árvore rosa. Aqui tem um banquinho, pra gente poder sentar. Ó, entrando aqui na garagem, ó, aqui, ó, tem algumas coisas, ó, aqui é alguns itens. E olha meu carrão. Olha esse carrão aqui, galera. Agora eu vou ter que juntar 800 mil reais pra comprar esse carro aqui. Bom, agora você fecha a garagem e vão entrar aqui. Olha, galera, então, né, galera, tem esse quadro, tem aqui, aqui. E, bom, galera, vocês não viram o vídeo anterior, vou mostrar pra vocês de novo. Tem isso daqui, ó, que é bem legal. Aí, ó, além de já ter um banheiro, que a gente terminou. Aí, ó, tem esse armarinho aqui também que eu mostrei. Aqui, ó, é um novo quarto também, ó, que tem isso daqui. Não sei se vocês que repararam nesse quadro no vídeo passado, mas eu acho que ainda não tinha. Bom, galera, entrando aqui, ó, nós temos esse quarto aqui, ó, bem chique, que esse daqui com certeza vai ser o meu. Aqui, ó, é um banheiro pra esse quarto. E aqui é o meu closet. Bom, galera, então agora eu vou tá saindo e vou mostrar outras coisas pra vocês. Ó, galera, essa porta aqui, ó, é acesso à garagem. Essa porta aqui, ó, é acesso ao banheiro. Essa daqui é a minha sala. Olha isso daqui, velho. Dá pra sentar aqui e assistir uma Netflix nessa TV, velho. Dá pra assistir uma Netflix na TV. Aí, alguém... Flor de casa! Onde tá você? Ó, não, vamos fingir, ó, que a pessoa, a gente já escreve filme de boa, deitado no cobertorzinho, tá frio, né? Aí a pessoa... Quem é? Aí ele fala, nossa, é uma garota estúpida! Entenderam, galera? Ai, ai, coleque. Duzentos e trinta e quarenta e dois mil. Ó, galera, então agora eu vou mostrar. Não trava, não trava. Bom, galera, essa daqui é a minha cozinha. Tem esse negócio aqui, ó, aqui é uma lâmpada, aqui tem uma mesa, cadeiras, aqui é uma pia, aqui são as cômodas, armários, coifa, fogão e outras coisas. Aqui também é a geladeira. Claro, galera, não pode faltar uma geladeira na nossa casa. Aí, ó, a gente abre a porta da geladeira e tem. Não. Não é assim, não. Olha, a gente quer, ó, galera, a gente quer, tipo, comprar, comer um picolé, fingir, vamos fingir que a gente tinha, tinha esquecido, calma, que a gente tinha esquecido que não tinha picolé aqui em casa, entendeu? A Niki pensou que tinha picolé, só que aí a Niki falou, ah, esqueci que não tem geladeira, nem congelador. Então, como que a gente vai ter picolé nessa casa? Ó, galera, então aqui, ó, também é uma abajuduzinho, abajuzinho, que eu coloco aqui. Aqui é outro quadro bem chique. E aqui, olha, galera, olha esse cachorrinho aqui, fofinho, fofou, olha meu coração. Ó, velho, agora é aqui a sala de jantar e olha essa porta. Essa porta aqui é o meu estúdio de gravação, isso mesmo, é aqui que eu gravo meus vídeos. E aqui, galera, é o meu famoso quintal. Olha isso aqui, galera, tem mesas, essas mesas aqui, tem uma churrasqueira, é claro, pra fazer um churrasquinho. E também, né, galera, tem esse negócio aqui, ó, que eu coloquei pra ficar bem legalzinho. Aqui, olha, galera, também é um negócio aqui que tem uma fogueira, dá pra fazer até um acampamento aqui em casa. Então, mas eu vou colocar umas barracas aqui, pronto. Aqui, ó, tem uma trilha de pedra que eu comprei. Essa trilha aqui dá direto pra piscina. Ah, água tá fria! Aqui é uma arvorezinha que eu coloquei. Aqui, ó, é outra trilha que dá pra essa tenda. E também aqui é outra trilha que dá pra essa estátua. Sim. Mas, então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Sim, galera, hoje eu mostrei a minha casa toda aqui no jogo. E um tuop é a minha nova casa. Mas, então, galera, tchau pra vocês, pra todos, e fui! Tchau, tchau, tchau.